Olha lá, vamos aplicar covardia. Ah, eu tô com 7 de sorte! Putz, vou ficar fudido. Tava com 7 de sorte, mano. Fui pra cima do homem, meu homem tá acordado. Putz. Aí faz foda. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br